O Ghetto Oficial da Turma E não se me enxergue com esse Mega Pro só Alô, compadre do Luz Vai, vai Chão, velha, todo o nome Alô, 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 alô DJ André Lourdes E o chão, sasso da Mega Pro Alô, 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 alô Macbodo, capô quieto Macbodo, capô quieto Macbodo Pak E o caboto O chao, sasso da Mega Pro E o reggae doau É o Espírito, vamos ver as proximidades, vamos lá com a Janta, e o Senado Batista, vamos lá com a Janta, e o Senado Batista, vamos lá com a Janta, e o Senado Batista, vamos lá com a Janta, vamos lá com a Janta, O que é isso? 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 O que é isso?